Música 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 Boas pessoal aqui Fala de Pox e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje também aqui com mais um episódio da At Will com um convidado especial Boas pessoal estamos aqui No vídeo do At Pox Que é que eu falo é Diogo Rd16 E tu és um bicho Bistos O Diogo fez aqui umas combinações Dos bichos mais overpower do mundo Olhem para isto Olhem para isto Tipo, ok Uma vaca que está a segurar um porco Tudo bem, esquisito Um lobo que está a segurar um porco Um pouco impossível Não é? O porco é mais pesado que o cão Depois Uma vaca a segurar um porco Uma galinha a segurar um porco Tipo ok Isto sim é overpower Ah que caralho Queres ver aqui uma senha? Pera aí então Nossa senhora O que é que tu pensas que vai sair daqui? Não faço ideia meu Olha, olha A galinha está a coisar um porco O porco morreu O porco da galinha E está ali um porco entrou sozinho Ai não, é um ovo Que a galinha matou o porco Vai morrer a galinha O porco de uma senhora está a coelar as costas É alto O meu mano Olha, olha Anda aqui Era suposto ser uma galinha sozinha Morro de diálogo Nossa senhora Espera aí, anda cá fora Senão aí não dá É para que laga Está alguma coisa a bugar O que é isso? Tinha a impressão que estava fogo em cima de mim Mas que este é mesmo em cima de mim, está vendo? What the f... Olha eu tenho medo do que é que tu o elucares aqui meu O que é que eu o elucares? What? What the f... Olha, está aqui Nossa Foda-se-se-pa Estou emocionado Nossa Olha, esta é que se ganha a galinha mais humor power do mundo Nossa senhora Uuuuh Boiola Onde é que tu estás? Estou aqui embaixo nas escadas porra Foda-mos Olha para a galinha, está jogando um zombi gigante Nossa, morre, morre Não quero saber Fuuuuh Espera aí, espera aí, vamos ver daquela A galinha está ali Olha Vou ver de lá de baixo Espera aí, espera aí, vou empurrar a galinha Vou empurrar a galinha Já 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 Tipo ela voa, ué, estás vendo? Eu sei, vamos os dois apaiar Onde é que eles estão? Esta vaca aqui ainda não a consigo matar, estou de apagada Olha lá galinha Vou te chapar, ok? Adeus Não consegui, ataquei os zombis e vejo atacar a galinha Ai que caralho Ah não dá para atacar a galinha Mais uma coisa, se vocês não sabiam, eu fiz aqui uns updates Eu estive a organizar muito mais os nossos baús Também estive aqui a pôr muitos mais encantamentos E como podem ver eu tenho jogado algumas vezes com ele Estes aqui é só XP vir aqui para a mão Olha aqui, 135 XP Nossa Ai galinha cai Já caiu, já caiu Morre de ao É desta que vou matar Ele não é forte Olha morreu Agora há vingança Olha Olha Queres ver agora Outra galinha overpower? Não, não, não quero Tenho medo do que é que vai sair dai meu Até me vou afastar Espera ai, vamos afastar então Cai Vai para baixo Vai ser enterrada viva Já mesmo Faz Faz-lhe uma campa Também Já realmente vou tapar meu agora Vou ser bem malvado mas já não vou Mas mete Mete com tipo pedra para fazeres uma 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 campa Eu vou é meter com terra para nos ver Sim Eu metias ai ripbaca Realmente meu É esse ritmo Isso fez-me lembrar daquela galinha que está lá colado meu Da galinha Da galinha Da galinha que estava a segurar o zumbi gigante Tipo ela a fazer um bom esforço Vou estar a aproveitar a fazer algumas Coisas Mas espera ai ripbaca Ya ripbaca imortal E a era o que estava a passar Imortal é Prontos Como é que uma vaca imortal morreu? Não faço ideia O que é que é o bicho overpower que vais agora coisar? Já vais ver Maior do que aquele zumbi não pode ser de certeza Claro que não Nossa O que foi? Deixa ver Onde é que está? Onde é que está? Eu não consigo ver Infelizmente também não consigo ver meu Mas tu invocaste o dragão do fi Yeah Magalinha a segurar no galo O que? Magalinha a segurar no dragão do fi? What the fuck? Ele desaparece logo Ele desaparece logo What the fuck? Olha aqui uma caratela gigante O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Nossa Deixa eu ver a caratela Se eu conseguisse chegar ai por causa de tudo O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Será que o dragão do fi fez aqui o seu onigma? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? O dragão O dragão Ah, de repente apareceu ali uma cabeça Não é assim elmo O que parece assim? O dragão do fi Agora que bateu como diz um amigo nosso na escola agora é que bateu bom eu vou andando para a floresta branca se bem porque se vocês não souberem os meus planos para este episodio é fazer o templo da floresta branca ok tipo eu fui a Twilight Forest e arranjei esta harpe toda boa como é uma harpe assim tão branca aqui e a harpe tão branca é feita de branca e a harpe é branca e azulada eu pensei que quando nós plantarmos ela é capaz também de ficar toda branca por isso o que é que eu quero fazer tem aqui lá a frente uma floresta que tipo as árvores estão todas brancas estão a ver e eu quero fazer um templo e bem no meio plantar essa árvore para ver se fica toda boa ou caralho e já simplesmente não estranhem com estes biomas todos trocados tipo é ué esquisito mas já não vou tem aqui uma casa das bruxas estás ai ou estás lá ainda estou ai olha o piquinho oh nossa só sois uma cabeça gigante a sepandar é a primeira vez que vi esta casa por causa é eu não sabes porque eu vivo aqui eis 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 aqui boiola what the fucks tudo vai ficar na lista é o que que é que? nisto sepandar mudando flanzen 3 eis aqui Com as nossas ovelhas não nuas e nuas, é mas não são. Isto aqui digamos que é a floresta branca ou a floresta onde estão a mostrar as coisas e a bronzear o meu corpo. Ai que caralho. Bem pessoas, é assim, o que eu estava a pensar fazer é que isto tem uma espécie de ilha, como vocês estão a ver aqui nesta zona. Eu queria fazer aqui bem no meio, queria plantar aquela arvore e depois talvez meter os pormenores à volta. Eu não sei como é que vai ficar. Estão longe daquela casa? Ya porque é mesmo aqui a floresta branca. Depois eu vou fazer alguma cena para ligar mais facilmente se calhar. Aqui está bem bem. Vai ser esta arvore a sofrer. Qual arvore? Esta e outra, eu acho que vou cortar outra. Esta aqui também. Morre de árvore. Essa sim de árvores. Ya mesmo. Mas tenho que replantar algumas árvores. Estão é fixe, isto parece uma espécie de literal. Sei, olha para ali, o que é que está na floresta branca. Só se vê boé galinhas a pinar umas com as outras. Só se vê boé galinhas a pinar umas com as outras. Olha aí tão perfeito, meu. Agora eu vou saber onde está. Espera aí. Espera, espera, espera. Antes de plantares a árvore, antes disso espera. Diz-me onde é que vai ser. Coloca... Faz uma escavação só. Escava só um bloco. Espera, espera um pouco. Ok. Espera. Hum, que lag é? Lá no topo se tu quiser já podes plantar árvore. É só... Por agora só mete na parte de baixo. À volta como eu estava a pôr. Que eu estou cheio de lag, não consigo fazer. Acabaram-se as cabras. Agarrou bem aqui. Isso é burro cara, que loucura. Acabaram-se. Olha aqui, é o fabricador. Descata-se. Nossa. Preciso contratar um assim para a milhada. Bem, pessoas. Chegou o momento. O incrível momento. Tudo bom, todo grosso. E... Espera aí. Agora eu vou ajudar esta árvore com a minha venção. Queres que eu ajude a árvore com a venção? E a azida aí. Árvore, cresce o apelo... Era suposto ela não ter folhas? Ah, ter folhas lá em cima. São invisíveis. Ah, para mim não. Não. Para mim são. Passava aí fixe mesmo assim. Até pessoal. Infelizmente nós vamos ter aulas agora. Por isso coisa... Nós se calhar amanhã voltamos. Ou pelo menos eu, pelo menos eu vou voltar. Agora ele não sei. É só para dizer que nós podemos continuar a fazer o vídeo. Porque agora vamos ter escola. E não tenho nada de ter escola. Por isso tchau pessoas. Vocês já vão ver a próxima parte. Tchau. Dizem tchau ao Diogo. Tchau. 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 eu gostei muito como ele ficou tenho que admitir ele ficou assim é pena não ter aquelas folhas mas acho que é um bug e olhem para isto olhem simplesmente fixem estão a ouvir este barulho é claro que agora eu meti em pacifico e olhem o chão está a ficar azul porque como eu plantei esta árvore eu descobri que plantando esta árvore isto é quase como se fosse uma árvore da vida vejam se nós entrarmos num destes blocos azuis vejam aqui nós estamos no Enchanted Forest que significa floresta encantada ou seja isto começa a espalhar um novo bioma vejam tão lindo isto está isto fica tudo azul está mais fixe simplesmente mais letrinhas aqui e uma música encantadora assustadora mas já na boa eu curti muito espero que vocês tenham gostado deste vídeo se vocês gostarem deste vídeo cliquem em goste se vocês gostarem muito favoritem ok e se vocês não estiverem suscrito no canal se inscrevam-se para mais vídeos destes tchau pessoas tchau 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 tchau